O pirulito, venha cá, toma esse pirulito do chá pra você chupar Eita, agora eu faço a inveja, ainda é a vitória Olha o que eu ganhei da minha mãe, você não tem E daí, a gente tem o que a ver? Eu que tenho o pirulito, tem a minha da sua cabeça e você não tem E nós com isso, a gente tá se tremendo, amor fio Ei, 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 o que que tá acontecendo aqui, hein? Ô papai, é ele aí que começou Só por causa que ele tem uma bosta de um pirulito e a gente não tem Por isso que ele tá fazendo inveja a gente Ei menino, tu tá ruim só por causa desse pirulito, vai, vai, tira nada aqui Vai, 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 oxê Bora minha filha, chegar em casa eu vou pegar e fazer um pirulito de açúcar pra vocês Oxê papai, desde enquanto que o senhor só vai fazer pirulito? Oxê, eu sei, é muito fácil Só vai pegar e botar um açúcar dentro de uma bacia Dando aqui suco mexendo no fogo com a bolsa E nós faz o pirulito, vamos embora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau